O lab tá uma bagunça, mas eu acho que nesse ponto de intimidade onde chegamos, acho que vocês já conhecem como as coisas funcionam por aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho das ferramentas que eu utilizo por aqui, porque caso tu esteja por aí tentando montar o teu laboratório de eletrônica ou conhecer diferentes ferramentas, tô aqui pra compartilhar as ferramentas que eu utilizo, que fazem toda a diferença no desenvolvimento dos meus projetos. E já convido também, caso tu conhecer minhas ferramentas e tu utilizar alguma coisa diferente por aí, deixa nos comentários, porque eu tô sempre atrás de novas ferramentas, novos métodos, novos materiais pra aprimorar os meus projetos e desenvolvimento do meu trabalho por aqui também. Tô aqui pra compartilhar com vocês 10 ferramentas que eu realmente utilizo, que realmente fazem parte do meu dia-a-dia. E a primeira coisa que realmente faz parte do meu dia-a-dia é o desenvolvimento de projetos e por isso eu tô em contato com muitos componentes eletrônicos. Então, a primeira ferramenta que eu quero mostrar pra vocês é a melhor forma de fazer a pesquisa correta de um componente eletrônico, de ter acesso ao datasheet desse componente, pegar as informações dele, porque no decorrer do desenvolvimento dos projetos, às vezes tu precisa fazer uma correção, precisa verificar se realmente alguma coisa tá respondendo da maneira correta ou tu quer fazer o desenvolvimento de um novo projeto e tu tá tentando selecionar esses componentes eletrônicos pra serem inseridos ou na tua protoboard, ou na tua placa, na tua gambiarra. Enfim, se tu precisa fazer a pesquisa dos teus componentes eletrônicos, se tu precisa adquirir eles da maneira correta, adquirir componentes originais, não vai vir um chip dentro, uma eletrônica surpresa, sabe? Tipo, se tu compra um componente eletrônico e dentro, ah, surpresa! Não era bem isso que tinha dentro do que tu comprou, né? Então, se tu quer garantir a qualidade dos teus componentes e também acessar as informações corretas desses componentes, eu vou te mostrar aqui no computador qual é a ferramenta que eu utilizo. Porque isso aqui, quando tu começar a utilizar, eu te garanto, tá? Vai fazer parte do teu dia a dia, tu vai ficar o tempo todo ali, é bancada, componente, pesquisa, componente, pesquisa, olha só. E a ferramenta que eu quero apresentar pra vocês é a Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com o maior e melhor portfólio de fabricantes. E eu utilizo o e-commerce da Mouser pra fazer a pesquisa dos meus componentes eletrônicos porque eu vou conseguir adquirir as informações corretas e também conseguir associar o que eu tô comprando com as informações que eu adquiri. Vou mostrar pra vocês. Vamos supor que eu tô tentando decidir um LED pra inserir num projeto e eu já sei que é um LED SMD, é um LED pequenininho e vou fazer a pesquisa, por exemplo, pelo tamanho do LED. Eu ainda não sei muito bem o que tem de disponibilidade no mercado desse LED mas eu sei que é um LED do tamanho 0805, vamos supor. Faço a pesquisa aqui na Mouser e começo a observar esse cenário dos LEDs, ó. Aqui eu já tenho diversos modelos de LEDs nesse tamanho que eu solistei. Poderia também fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, filtrar um pouquinho mais a minha pesquisa. Mas vamos supor que fiz essa pesquisa aqui, consigo conhecer quem são os fabricantes, consigo saber qual é o part number pra que eu possa registrar certinho no meu projeto e posso acessar o que a gente mais quer, né, saber o datasheet do componente eletrônico. Vou clicar aqui, olha só, abro o datasheet do componente eletrônico, verifico se esse componente faz sentido pro meu projeto, aqui eu também tenho informações necessárias pra conseguir inserir ele da maneira correta na minha placa e consigo também todas as características eletrônicas, né, é o datasheet original do componente eletrônico, então aqui eu vou ter tudo o que eu preciso pro meu desenvolvimento. E o bacana de utilizar a Mouser é que também, caso esse componente esteja ficando obsoleto ou esteja obsoleto, vai aparecer uma marcaçãozinha dele aqui, que já vai me avisar pra que eu fique alerta se realmente eu quero colocar esse componente eletrônico no meu projeto ou se talvez é interessante utilizar um similar dele, né. Clicando aqui no componente eletrônico, olha só, eu também consigo acessar uma informação muito interessante, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? PCB Footprint, eu consigo fazer o download do footprint desse componente eletrônico aqui, inserir na minha placa de circuito impresso e tem compatibilidade pra praticamente todo o software de desenvolvimento de placa de circuito. Isso também é muito interessante porque às vezes quando a gente fica meio por conta de desenhar os pads do componente, às vezes baixar aleatoriamente assim na internet, o pad do componente, às vezes a gente acaba baixando um pad que não é exatamente daquele componente, daí depois chega o componente, chega a placa, o negócio não encaixa, então pode ser um caos enorme na tua vida aí e a Mouser, ela facilita bastante tudo isso. Além de tu poder adquirir os teus componentes eletrônicos tudo em um só lugar, fazer a compra de uma vez só. Outra feature interessante que eu gosto de utilizar aqui na Mouser também é esse Forte Boom, é muito bacana, assim, facilita bastante o processo de desenvolvimento de um projeto porque tu pode colocar ali a tua boom list com todos os componentes eletrônicos que tu tem em um projeto só, tipo, consegue unificar tudo em um arquivo só, passar aqui para a Mouser e eles já vão encontrar esses componentes eletrônicos, tu já vai conseguir fazer uma cotação bem precisa ali do teu projeto porque já vai sair o valor dos componentes eletrônicos, vai avisar se algum componente eletrônico está obsoleto ou talvez seria interessante tu trocar por um similar. Aqui na Mouser também tu consegue fazer essa pesquisa de similares de uma maneira bem interessante. Então, tudo aqui na Mouser auxilia o teu projeto a ficar mais robusto, mais profissional. E, gente, poder acessar os datasheets assim de uma maneira fácil é excelente. Além disso, a Mouser está agora com o aplicativo também. Isso é uma novidade, eles estão evoluindo bastante o aplicativo deles e eu tenho no meu celular, eu tenho no meu tablet e aonde eu estiver que eu preciso de um datasheet, que eu preciso acessar uma ferramenta, porque a Mouser também tem diversas calculadoras aqui que são bem interessantes para o desenvolvimento de projetos. Toda vez que eu preciso adquirir alguma coisa, eu já abro o aplicativo, já vou direto na fonte. Assim, ah, é esse componente eletrônico, esse é o datasheet, essa é a informação. Isso facilita bastante no meu desenvolvimento, queria compartilhar com vocês. Estou deixando o link da Mouser aqui na descrição do vídeo e eu sugiro que vocês cliquem nesse link e salvem nos favoritos, porque, com certeza, é uma ferramenta que vai te acompanhar no desenvolvimento de todo o novo projeto. Agora eu vou dar uma breve organizada aqui na bancada, só porque, realmente, está tudo para fora, os projetos estão a todo vapor ali. Vou dar uma breve organizada, porque eu quero mostrar para vocês as ferramentas mão na massa agora, o que eu utilizo ali na bancada para o desenvolvimento dos meus projetos. Nós vamos fazer um tour aqui pela minha bancada e eu quero mostrar para vocês todos esses equipamentos que fazem muita diferença no meu desenvolvimento. E quero começar pelo meu favorito, que é essa bancada de soldo e retrabalho da Yashun. Eu já tenho ela há mais de dois anos, ela nunca deu problema, é um equipamento ótimo. Eu consigo aqui, ó, ajustar qual é a temperatura do meu ferro de solda, o que é muito interessante para mim, principalmente porque, como eu moro no sul, quando dá um friozão daqueles, eu preciso ajustar a temperatura aqui, ó, para quase no máximo. Então eu sempre consigo garantir uma boa solda com essa estação. E ela já tem também, né, o soprador térmico, que ajuda bastante no momento da solda SMD, né. E também quando a gente vai fazer algum retrabalho, tirar algum componente eletrônico, é muito interessante. Ela tem esse fiozinho, ó, aqui está a parte do meu ferrinho de solda, ela já vem com esse suporte aqui e ela é um dos equipamentos que fazem muita diferença aqui para o meu trabalho. Outros equipamentos, eu já deixei algumas coisas aqui na bancada. Caixinhas organizadoras, olha só que legal, pessoal. Eu já deixo os meus componentes eletrônicos, esses que estão nas caixinhas aqui, são os que eu utilizo com mais frequência nos meus projetos. Então os projetos que estão ativos, que estão na bancada, aqui eu tenho todos os componentes eletrônicos para repor de algum projeto, para fazer uma nova montagem. Essa caixinha aqui é uma caixinha de remédio. Então, olha só, ela é ótima para fazer o armazenamento de componentes SMD. Eu fiz essas etiquetinhas aqui, que me ajudam também a identificar os componentes. Eu vou deixando todos eles aqui, cada um no seu lugar. Essas caixinhas aqui, elas só não são perfeitas, porque elas não fecham completamente. Então, por exemplo, para esses resistores que eu tenho aqui, do tamanho 0805, eles acabam fugindo pela lateral, se eu não tomar cuidado. Mas como é para ficar aqui na bancada, ela não se mexe, ela não viaja junto comigo, é ótima para deixar organizado. Também tenho aqui algumas caixas maiores, essas aqui são caixinhas organizadoras normais, essa que eu tenho aqui embaixo. E daí eu coloco alguns componentes eletrônicos PTH, que são maiores e ficam também aqui organizados. Eu costumo deixar em caixas assim, os componentes que eu sei que eu vou utilizar com mais frequência. Mas eu tenho uma biblioteca de componentes até bem grandinha, então eu deixo aqui com algumas anotações dos projetos que eu estou utilizando, outros componentes armazenados dessa forma aqui, ainda nas embalagens da Mouser. Então eu recebo os componentes, se eles não estão ativos em nenhum projeto, eu deixo eles aqui, dessa forma aqui. Então eu deixo aqui nessa caixinha de papelão, todos eles empilhadinhos, e eles ficam organizados. Quando eles passam os serativos, eles vêm e ganham um espacinho aqui na caixinha, né? Outro equipamento, alicate de corte. Esse daqui é um equipamento que eu uso muito, inclusive esse daqui é novo, olha só como é que estava o meu antigo. Olha isso aqui, gente, eu realmente uso demais o alicate de corte, ele é uma ferramenta que fica aqui na minha bancada, e direto eu estou utilizando para fazer o recorte de um fio, ou para tirar os pads de algum componente, ele é muito útil, por mais que não seja uma ferramenta específica para solda, para fazer um bom trabalho, é muito bom ter um bom alicate de corte. Ele não é muito grande, e ele está sempre aqui. Descascador de fios, o meu tem até olhinhos, olha só, que coisinha lindinha. O descascador de fios, ele é essencial para o desenvolvimento de projetos eletrônicos, porque volta e meia tu precisa descascar um fio, fazer algum recorte. Eu tenho esse modelinho aqui, eu gosto bastante desse modelo, ele não é um dos melhores, ele é um equipamento bem baratinho, na verdade esse que eu tenho aqui, e o meu até ganhou uns olhinhos, ele tem uma carinha de maluquinho, está vendo? E esse equipamento é legal, porque com o alicate de corte, muitas vezes a gente acaba ferindo o fio, recortando de uma maneira indevida, não fica tão bom o corte, então, principalmente, caso tu esteja começando, já recomendo direto esse alicate, esse descascador de fios, porque tu não vai precisar desenvolver essas habilidades malucas de fazer junto com o alicate de corte, mas caso tu já utilize o alicate de corte, testa aí, porque essa ferramenta não é muito cara, é uma ferramenta bem barata, por menos de 30 reais tu consegue adquirir ela, e ela faz um acabamento bem mais profissional, né? Ok, protoboard está sempre por aqui, mas não é esse o equipamento que eu quero mostrar para vocês, dar atenção, o que eu quero dar atenção para vocês são esses fios jumpers rígidos, olha só, comprei um kitzinho, esse aqui, na verdade, é algo bem recente, na minha bancada, e assim, fez uma diferença, gente, enorme, ter esse kitzinho de jumpers aqui, ó, eu tenho um kitzinho com vários, vários tamanhos, e eles fazem uma diferença para montar protótipo, então, com facilidade, eu consigo inserir aqui, na minha protoboard, e como eles são rígidos, vou pegar um aqui para mostrar, como eles são rígidos, eles encaixam muito bem na protoboard, dá para tirar e colocar, e assim, isso daqui evitou muito problema que eu tinha com aqueles fios jumpers normais, que, às vezes, eles estão quebrados por dentro, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, se eles estão bem conectados ou não, isso aqui resolveu um problemão que eu estava tendo nos protótipos em protoboard, então, com certeza, isso aqui, acho que é um dos itens essenciais para vocês terem na bancada de vocês. Equipamentos de medição, claro, que precisam existir na nossa bancada, multímetro e osciloscópio são os dois que eu utilizo por aqui, são os dois equipamentos que fazem muita diferença para mim, eu comecei com o multímetro, acho que, caso você esteja começando a montar a sua bancada, o multímetro é essencial para que você tenha um bom resultado nos seus projetos, para que você possa fazer as coisas com consistência, mesmo caso você estiver só começando a brincar com eletrônica mesmo, com programação, com robótica, o multímetro é essencial. Recentemente, eu evoluí um pouquinho, adquiri esse osciloscópio de bancada, existem equipamentos, existem osciloscópios mais profissionais, mais robustos, eu comecei aqui o meu universo de projetos mais envolvendo frequência, projetos um pouco mais elaborados com esse modelinho aqui, que é um osciloscópio de bancada bem bacana, está me ajudando bastante nos meus projetos por aqui e até o momento eu não tenho o que reclamar dele, para os meus projetos aqui está bem suficiente. Outras ferramentas aqui para te ajudar no momento da solda, pinças, isso aqui, essencial, para tirar e colocar os componentes aqui mesmo na protoboard ou até para fazer a montagem das placas SMD. Muito importante ter as pinças, me ajuda muito na manipulação dos meus componentes e até no momento ali da solda, às vezes para pegar um componente ou outro, isso aqui ajuda bastante para a gente ter uma destreza melhor e fazer um trabalho melhor. Também não é um equipamento muito caro, então não tem desculpinha para vocês não adquirirem esse aqui. Sugador, eu tenho esse modelinho aqui, eu já tenho ele também há muito tempo, ele deve ter mais de dois anos. Esse daqui, ele é essencial para o trabalho de retrabalho, para a gente fazer uma troca de componente ou até para limpar algum pad de algum componente que a gente já tinha, às vezes a placa já estava meio sujinha. Isso daqui faz com que o trabalho fique muito melhor, mais fácil e mais ágil. Então, sugador está aqui também, eu deixo todos eles aqui no potinho em cima da minha bancada. Olha que bonito meu potinho. Daí tem de tudo, escovinhas, palitinhos, lápis, várias ferramentas aqui que me auxiliam, mas essas aqui são mais auxiliares. Estou mostrando o que é essencial para vocês hoje. Outro essencial, álcool isopropílico ou algum cleaner. Eu também tenho o cleaner aqui. Um desses dois aqui é essencial que você tenha na sua bancada. Esses daqui são equipamentos para a gente poder fazer a limpeza correta das placas de circuito ou de projetos eletrônicos. Ajuda muito para deixar o projeto com acabamento mais profissional, para derreter toda aquela gosma da solda e para limpar de maneira adequada. A gente não pode utilizar água e sabão para limpar um eletrônico. Se utiliza ou um cleaner ou o álcool isopropílico. Os dois fazem a mesma função. Ambos, se você tiver acesso a um ou outro, vai fazer muita diferença para o seu desenvolvimento para te limpar. Eu utilizo até para limpar a minha bancada. Gosto de borrifar. Eu gosto de deixar assim no borrifador. Então, quando eu preciso, eu já venho aqui às vezes em cima da placa, em cima do projeto e borrifo. Ponto muito importante, porque às vezes a gente nunca sabe o que vocês vão aprontar, então eu vou avisar. Por mais que seja óbvio, eu vou avisar. Quando a gente faz a limpeza de uma placa de circuito impresso utilizando o cleaner ou o álcool isopropílico, a placa não pode estar energizada. Estou deixando avisado porque eu já recebi comentários de pessoas que falaram que falaram que esse produto nem funciona. Eu fui limpar a minha placa do meu computador, joguei dentro do meu computador e queimou tudo. claro meu amigo, claro que queimou, tu deixou o teu computador na tomada amigo, que isso? Então assim, tomem cuidado para manipular esses materiais, a placa precisa estar desligada, não pode ter energia na tua placa e faz a limpeza certinho, escova com uma escovinha. Eu utilizo dois tipos, dependendo da placa eu utilizo isso aqui que é mais macia, que é uma escovinha de dente mesmo e dependendo do projeto eu também tenho essa escovinha aqui que é própria para limpeza de placa. Então utilizo sempre uma das duas, mas com a placa sempre desligada. Seca rapidinho, assim que secou, pode ligar de volta sem problemas, tua placa vai estar limpinha, teu projeto vai estar funcionando. Mas a gente deixa avisado porque a gente nunca sabe, né? Espero que vocês tenham gostado desse mini tour aqui no laboratório, vocês tenham gostado de conhecer as ferramentas que eu utilizo, espero que alguma delas aí auxilie no teu desenvolvimento também. Se foi alguma novidade para ti, me deixa aqui nos comentários eu vou ficar feliz em saber. E como eu falei no início do vídeo, tem outras ferramentas? Utiliza outras coisas por aí? Deixa aqui nos comentários eu vou adorar conhecer, tá? Eu estou sempre em busca de novas ferramentas, de formas de evoluir nos meus projetos. Então se tu tiver aí como contribuir comigo eu vou ficar muito feliz também. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!